É vilão novo, é arma nova, é nave nova, é robôzão novo e um inimigo recalchutado, né? E não recomendado pra quem tem intolerância à lactose, olha isso aí. Mais um Tokudok no ar pra falar do episódio 31. Aliás, o Hakeiser meio que desapareceu nesse episódio, né? Surgiu e já esse aqui já ficou meio apagado. O foco da vez foi meio que só vender o brinquedo ali da arma nova, né? Principalmente a formação do robô, tomando vários minutos de tela, né? Enchendo aí de efeito e jogando poder na nossa cara de monte, né? Ô bicho grande! O Hakeiser que deu aí a entender ainda mais nesse episódio, um pouquinho mais sobre ele, né? Que ele foi criado pra proteger, é verdade isso a gente já sabe. Mas como o Idirude reconfigurou ele, a proposta inicial dele era proteger quem necessitava. Essa reconfiguração, ele protege quem necessita só que do lado dele, né? Por isso que ele protege os vilões, o bicho monstro da vez. Então quer dizer, na cabeça dele ele tá só seguindo o protocolo, tá só seguindo a ordem que foi colocada nele desde o início, né? Que doideira! Na cabeça dele tá tudo certo. Então no episódio da vez aparece uma vaca que põe tudo da mesma cor, né? Tirando aí padrões, cores, emoção. E causa um problema até meio que grave ao tirar a memória e os dados daquele papagaio chato lá. Eu sei, eu sei, eu sei que tem gente que gosta do Sek-chan. E tudo bem. Não que eu não goste dele, mas ele é chata demais. Principalmente quando ele grita. E tudo bem se você gosta. O episódio trata disso, né? Quando tudo é colocado exatamente igual, tudo em branco, o mundo vai ficando sem graça, apático e até acaba com as amizades, né? Olha que horror. Eu acredito que o recado da vez é esse aí, né? A lição a aprender vendo esse episódio é que todo mundo pode ser diferente e estar no mesmo lugar, né? Todo mundo igual deixa a coisa mais sem graça. Se todo mundo pensar igual, o que vai acontecer, né? Por isso aquela velha frase da vovó, né? Que explica esse episódio direto. É muito fácil de entender. O que seria do azul se todos gostassem do verde? Ou de qualquer outra cor? Se todo mundo só veste branco, onde é que tá a particularidade de cada um? Saca? Então quando você respeita quem não está exatamente igual você, ou como você pensa, ou no lugar que você quer, ou falando o que você quer que fale, não é a mesma coisa? Eu entendi isso. Zenkai, camadas. O quanto você respeita quem não está exatamente no lugar que você quer, ou falando o que você quer ouvir. Nem todo mundo quer usar branco, colega. E tudo bem, né? Pensa nisso. E como já era esperado, a arma nova se converte em uma nave, a Eagle Zenryoku. Que apareceu nessa forma aí, rapidão, é verdade, né? Bem pouco usada essa nave nesse episódio. Já que já tinha sido explorada aí como arma durante o episódio. Aliás, mais uma referência aqui. Olha só, outra referência a Goranger aqui nessa nave. A organização que a equipe de Goranger fazia parte se chamava Eagle, exatamente como o nome dessa nave. Massa, né? Tudo referencia a Goranger quando se trata do Zenkaiser, né? Legal demais. E juntando os demais Kikainoides ali, a gente tem um novo robozão. O Zenryoku Zenkaiô. Grande, enorme e feio. Totalmente em CG, nada orgânico e apelão, né? É isso, gente. Desculpa, foi o que eu achei. Eu não achei muito legal, não. Mas lembre-se, é normal pensar diferente e se respeitar. Todo mundo de branco não é legal. Se você gostou, não tem problema. Tamo junto igual, tá? Um beijo. É assim que funciona o mundo, gente. E naquelas cenas ali do robozão, tudo meio que pareceu um videogame dos anos 2000, né? Bem falso ali, bem pouco fluido, né? Poder demais. Inclusive muito parecido com o poder apelão, né? De finais de filme, quando junta todo mundo ali e tem um mega de um poder com todo mundo, com todas as equipes e que o monstro é demais de forte. Enfim, é muito parecido com esses crossovers de filme, de crossovers de séries, né? Enfim, vocês entenderam, né? E aqui nesse caso, a Amadine usou o poder de atar o bicho e todos os robôs de equipes anteriores se chocaram com ele, que ele era bem maior até que esse robô que já é grande. Aliás, nem foram todos, né? Foram só os de equipes que combinavam os seus robôs, né? As equipes que já juntavam robôs pra virar um super robô. E algumas naves, é verdade. Ah, e eu lembrei de algo aqui. No review anterior, lembra que eu disse que a navinha poderia se transformar em um robô e tudo mais? E algumas pessoas não entenderam, né? Mandaram até mensagem, responderam os comentários do vídeo que isso já tinha aparecido nas cenas do próximo episódio. Mas, gente, eu quis dizer, aquela arma que vira uma nave, aquela nave virar um robô e não juntar com demais. Ainda pus exemplo na tela. E eu acredito que tinha ficado claro. Mas tudo bem, fica essa explicação aqui, beleza? Tomara que essa nave vira um robôzinho só ela. Sobre o bichão lá que apareceu, ele se chama New Kudai Test, né? É a nova criação do Idirude. Mais uma que não dá certo, obviamente. E se não me falha a memória, vocês me ajudam aí. Esse é o maior soldadão aí, esse maior robôzão já criado pra Super Sentai numa série, né? Ele já é grande e ainda fica ainda maior, né? Ele acumula o poder e cresce muito. E eu acho que ele é, sim, o maiorzão até hoje. E, aliás, fui só eu que me lembrei do vilão de Mega Ranger, o Yugande. Com essa textura aí. Tudo bem que o Yugande é verde e aí a gente tá vendo azul, mas talvez eu esteja só viajando mesmo, né? Mas eu lembrei. E poderes usados. Vocês viram que teve poderes usados. Gostei, gostei, gostei. Durante a luta ali, ainda usando os próprios Rangers, né? O Zenkaiser chama quatro Rangers antigos. Olha só, você reparou? Eu sei que eles aparecem na tela, tem os nomes e tal, mas eu vou lembrar porque tem muita gente que não viu as séries anteriores e tá começando com Super Sentai agora ou tá... Começou com Kiramage, enfim. Aparece aí o Gal Rat de Gal Ranger, a Blue Dolphin de Lifeman, o Yellow One de Jetman, e o Dio Elefante de Dio Roger, todos com o poder de animais. E aí lá no final, o próprio Robozão, voltando nele, né? Também teve poderes. Olha só, o Vroom convocou mechas vermelhos. Eu não entendi porque ele chamou os vermelhos. Podia ser os azuis, porque tudo bem, eles só chocaram com o monstro, né? Não teve nenhuma atividade usando o poder daquele mecha. Enfim, apareceu o Trem Vermelho de Tokyuger, o Gokaigallion, que é o navio de Gokaiger, o Engin lá de Go-Ondger, né? Aquele carro de corrida, o Jato de Lupin Ranger, e o Machine Fire, que é o carro de bombeiros de Kira Major. E quando o Duran convoca, ele chama três tiranossauros ali. E eu vou deixar uma questão pra você. Porque ele chamou o Gabutira, lá de Kyori Udger, daí tem também ele mesmo em cima, dá pra ver que é o próprio Duran. E aí do lado, tá o tiramigo de Rio Soldier. A questão é, onde estão os tiranossauros de Aba Ranger e de Uranger? Poderiam ser cinco, né? Que estranho, vou deixar no... O que você acha? Deixa nos comentários pra mim. Qual que é a sua ideia de por que não apareceu aí de Uranger nem Aba Ranger? Que são clássicos. Deveriam muito estar aí, né? Que será que eles estão armando com esses dois que não colocaram na tela? Tipo, o Jura convoca o poder dele mesmo? Eu achei meio estranho. Acho que seria mais natural ter os quatro menos o Jura. Enfim, quero saber a sua opinião. Deixa aí, pode ser? Bom, e no fim eles foram até lá e meteram pernada no robô, né? Os três. Esse foi o golpe deles. Então poderia sim estar todos aí, né? E foi isso. Pra matar, eu vou te fazer uma pergunta aqui que eu acho que você não se ligou. Eu pelo menos falei assim, Nossa, é mesmo? O Tio Kaiser aparece com a forma de Uranger, com a forma do Rick, né? Fazia tempo que ele não aparecia. Fui dar uma olhada, cara. A última vez que ele apareceu foi no episódio 23. A gente tá no 31. Quase 10 episódios aí. São oito episódios sem usar poder, né? Desde que ele ganhou o Zenkai Ji-wo, né? Enfim, era isso. Você gostou? Você tá gostando da série? Você acha que a série tá apelativa? Você acha que o robôzão tá apelativo, igual eu falei? De verdade, comenta aí embaixo. Vamos trocar essa ideia? Se inscreve se não tá inscrito, por favor. Só peço isso pra você. Dá aquela inscrição. Comenta aí embaixo. Se possível, deixa o like. E a gente se fala nos próximos vídeos. Combinado? E vista aí a roupa que você quiser. Não precisa ser só branca não, tá bom? Falou.